O projeto começou quando a gente passou na máquina do Caio e viu aquele baita modelo parado ali, né? Super caprichado, super detalhado e a gente falou, meu, não pode. Esse morcego não pode ficar parado numa demo de modelagem rodando, né? A gente precisa dar vida pra esse personagem. E a dificuldade maior foi buscar tempo livre na agenda de todo mundo pra poder produzir isso. Como o tempo era muito curto e tinha muita gente envolvida, eu entrei no projeto pra organizar tudo. Pra criar um cronograma pra gente conseguir seguir tudo direitinho. Normalmente, a produção começa com a criação do personagem. No caso, já tinha o modelo pronto do Caio, então já foi uma etapa cumprida. Eu queria fazer meio que uma transformação de um homem pra um morcego, né? Mas ele no meio da transformação. Então eu peguei várias referências de morcego. Aí eu cheguei no meio termo de um morcego sem asas, mas ainda com uma pele. E eu defini isso daí como sendo o meu briefing pra poder começar a desenhar o personagem. A fase do concept é uma das mais importantes, porque é aqui que a gente define como vai ser o personagem. E a partir dela a gente não muda mais nada. A gente só começa a modelar o personagem em si. O que mais foi difícil pra mim na modelagem foi fazer a asa dele, né? Porque eu pensei num vampiro no meio da transformação. Então ele não tinha uma asa inteira como de morcego pra voar e tal. Ele só tinha uma membrana presa pele, né? Depois que eu fiz a base mesh no TSI, eu levei ele pro ZBrush. E eu comecei a dar o detalhamento nele de detalhes mais finos, né? Eu comecei a marcar a musculatura. Eu fiz os detalhes das veias, os poros, né? As rugas nas orelhas, no maxilar, no nariz. Tudo que eu tinha feito no concept. Com a modelagem pronta, eu abri a amare do personagem. E aí eu comecei a pintar no próprio ZBrush. Então lá eu pintei toda a textura, né? Eu busquei referências pra pintar. E fiz ela inteira no ZBrush mesmo, né? Depois eu levei pro Photoshop, só pra fazer uma correção de cor. No processo de setup, a gente simula realmente os ossos do animal, né? Então eu trabalhei as bones através, realmente, da estrutura óssea do meu morcego. E no fim, eu consegui fazer esse mix na estrutura de um quadrúpede com um morcego, né? Eu consegui criar realmente essa mutação que eu queria. No momento do envelope, eu deixei ele numa pose bem esticada mesmo, né? Pra eu poder realmente ver onde que estavam acontecendo os erros do setup. E através da pintura de peso, eu consegui resolver os problemas da membrana dele e dessa parte da boca também. Depois do setup e envelope pronto, eu fui pro Hair porque eu queria deixar o meu personagem mais interessante e mais realista, né? Então eu queria dar esse detalhe de pelo pra ele. Quando eu fui fazer o Hair, eu selecionei alguns polígonos, né? Correspondente à área que eu queria que tivesse pelo. Então eu queria uma intensidade maior nas costas e um pouco na barriga. Então eu selecionei esse polígonos, eu criei o Hair, né? E apliquei a mesma textura que eu fiz no morcego de pele e eu apliquei em cima do Hair pra poder ter a mesma informação de cor, né? Depois que eu vi o resultado pronto de tudo que eu fiz, o tempo que eu perdi no Hair, no envelope, no setup, deu muita satisfação fazer esse personagem, né? Eu gostei muito do resultado final. No dia de filmagem a gente deu muita sorte porque o dia tava nublado, né? O que gera uma luz muito boa pra integração de filmagem com o 3D porque é uma luz bem suave que possibilita a gente manipular bastante na pós-produção esse material, né? A gente apoiou um pouquinho da garoa porque garuou, foi um pouco complicado, mas no final a gente sobreviveu, né? E tivemos que fazer muitos planejamentos porque esse material filmado, ele tinha que ser pensado pra pós-produção. Então a gente teve que pensar nas marcações do trekking, enfim, pensar em todas as coisas que depois possibilitariam integrar esse 3D com a filmagem de uma forma convincente, né? O meu trabalho tem que estar bem afinado com o trabalho do diretor de efeitos, né? No caso, o Haddad, porque o meu trabalho vai ser completado por ele, né? Então se eu pecar em alguma coisa, ele não consegue prosseguir dali. Com a filmagem pronta, a gente foi pro trekking pra poder fazer esse 3D casar com a filmagem. Depois que a gente fez toda a filmagem, né, e capturamos todo o material, a gente fez uma seleção de qual da cena seria legal e que daria mais ou menos o que a gente queria, né? Pra nossa cena. Então, como que a gente faz? A gente tem um software específico pra isso e a gente faz marcação de pontos pra poder descobrir esse movimento da câmera. Como a câmera se mexia demais, eu sentia necessidade de usar outra técnica. Eu acabei modelando o carro que tava na rua. E aí eu passei isso pro trekking e lá eu consegui acertar o movimento dele, né? Como o carro tá parado, então se eu conseguir acertar o movimento do carro, logo eu vou ter o movimento da câmera e aí, consequentemente, o Renato vai poder trabalhar com isso, né? Bom, eu tava bem ansioso já pra receber o vampiro pra que ele chegasse na parte de animação. Então, chegou em mim, comecei a brincar um pouquinho com o setup dele, ver como é que funcionava, que é sempre importante antes a gente começar a animar e entender como que ele funciona, né? Então, a partir do estudo do setup, comecei a fazer o run cycle do personagem, tá? O ciclo dele correndo. Então, comecei fazendo as poses principais, tá? A gente chama de blocking, vamos colocando as poses principais, o contato dele, ele lá em cima. A velocidade dele era importante. Se o personagem tem peso também era bem importante. E, por último, casando ele na cena que foi filmada, no tracking que foi feito. Bom, então chegou pra mim a câmera. Primeira coisa, eu tive que importar o personagem da animação do ciclo que eu fiz. Jogar pra cena onde tava a câmera. A gente colocou um cenário base pra eu ter como referência onde era chão, onde estavam os carros posicionados, onde eu podia deixar o personagem onde eu não podia, tá? Então, primeiro eu posicionei o primeiro personagem, fiz ele correr, dupliquei esse modelo, posicionei em outro lugar da cena, mexi nas curvas dele pra que ele não ficasse andando junto do primeiro ou do terceiro, pra ter uma pequena diferença na animação de cada um. Em alguns momentos eu tirei um pouco do ciclo pra dar uma exagerada, quando ele aparecesse na câmera, ele subir mais o pescoço, pular um pouco mais alto, esticar mais a perna. Tem uma pequena diferença entre os vampiros. Quando o projeto chegou na minha mão, fazer a luz e o render, ele já vinha com a textura pronta, né? Ele utilizou um shader de pele baseado no Fast Skin, do shader da Mental Images, pra fazer a luz casando com o vídeo capturado anteriormente. Eu comecei fazendo alguns testes de luz suave pra ver como é que ia reagir, pra ver como ficariam os recortes e silhuetas dele na animação. E aí eu acabei chegando na conclusão de que seria legal trabalhar essa luz suave, né? Com uma sombra de Ambiente Occlusion. Então eu trabalhei numa base de luz sem sombra, né? Usando o shader de Ambiente Occlusion pra sombrear no chão. Então foi um jeito que eu consegui de conciliar o tempo com a qualidade. E também pra conseguir renderizar toda a cena do vampiro, eu utilizei de render passes, né? Separei cada vampiro numa layer diferente e também renderizei os pelos e as sombras em arquivos separados pra que o pessoal da pós-produção também tenha um controle mais apurado. Quando a gente pega uma cena pra iluminar que vai casar com um vídeo ou com uma foto, a gente já tem que usar algumas limitações que a própria mídia que ela vem, né? Impõe pra gente. Então no fim das contas, o que importa não é você ter o melhor volume, né? Do modelo em 3D, você tem mesmo que usar as limitações do vídeo pra conseguir um bom resultado e parecer que esteja imerso naquela realidade. Eu, o Lucien e o Nani, a gente se reuniu e trabalhou um pouco em cima da cena pra ver a melhor iluminação pro vampiro, né? Então a gente fez alguns testes com uma luz mais dura, uma sombra e a gente chegou num consenso que seria uma luz mais difusa, né? Já que na nossa filmagem, o tempo tava nublado, né? E não teria sombras muito marcadas. Então a gente fez uma luz pensando mais em volumes. E aí também a gente combinou que ele renderizaria aí em várias partes, tá? Então ele me passou só o vampiro, só o que seria a cor, né? Da pele do vampiro e me passou também a parte de sombras separado porque se fosse necessário a gente poderia deixar mais forte ou mais fraca, né? Pra eu conseguir esse controle, a partir da correção de cor eu separei a nossa composição em algumas partes, né? Então eu separei o céu, separei o fundo, que seria a casa, os prédios lá, os carros e aí os próprios vampiros com a sequência que o Lucien mandou pra mim, né? Feito tudo isso, a gente procurou fazer aí algumas correções de cor e aí a gente chegou no nosso resultado final. E é isso aí, pessoal. Esse baita trabalho pra gente ter oito segundos na tela, né? Mas no final vale a pena. Quando você vê todo esse suor investido na tela ali, funcionando, poxa, vale muito a pena. Legenda Adriana Zanotto